A hospitalidade foi implantada no MDP para prestar um melhor acolhimento e atendimento aos pacientes que por aqui passam. Então a gente tem equipe de concierges, bilingues, temos também o mágico para tirar um pouco da atenção das pessoas que estão na sala de espera, aguardando algum resultado, um chamado para exames, os mensageiros para fazer o acompanhamento de alguns pacientes entre um prédio e outro, entre um exame e outro, e a equipe de recreacionistas voltada para o atendimento infantil. Todas as recreacionistas têm curso superior, têm curso de brinquedista, e quando entraram aqui no Einstein fizeram um treinamento para ter o cuidado especial com todos os tipos de criança. O Einstein criou esse novo espaço voltado para as crianças para tirar a má impressão que elas têm de um hospital e para tirar a própria atenção das crianças, que quando aqui estão nervosas, vão colher exames, vão fazer um exame dolorido ou que elas não conhecem, tirar um pouquinho desse medo do desconhecido. A equipe é totalmente treinada, então eles se sentem à vontade quando trazem os filhos para cá. Então as recreacionistas fazem diversos tipos de atividades lúdicas com essas crianças, entram um pouco nesse conceito do médico, que o médico é amigo, a enfermeira também é amiga, ele está aqui para cuidar da saúde dele, o pai também acaba ficando um pouco mais tranquilo, sabendo que a sua criança, desde a que dá espera, ela já está sendo bem cuidada.